Sentiu minha falta? Sentiu minha falta, mano? Você sentiu minha falta? Pro dia vocês falam aí assim Tô jantando, Felipe, enquanto assistam comida Aí eu pensei assim, por que não fazer parte disso pela primeira vez? Vamos jantar juntos Eu fiz novamente aquela iguaria, que é o miojo doce Parece mais uma pedra Pra gente poder jantar junto enquanto faz o que? Anasliza vidinho de receitinha Saúde Preste bem atenção, gente Pega seu caderninho e anota aí pra poder fazer em casa, hein? Adiciona óleo aqui pra fazer nesse arroz Você tá aí, caramba, claramente essa mocinha aí Vai fazer uma batatinha frita Uma mandioquinha frita Um pastelzinho, o que seja Deve ser alguma coisa bem gostosinha desse jeito frito, né? Você não prestou atenção ao direito? Você não ouviu direitinho? O seu cérebro resolveu ignorar o que ela falou Adiciona óleo aqui pra fazer nesse arroz Isso mesmo, arroz! Deve ser muito divertido o arroz entrar numa banheira dessa, né? Geralmente a gente faz um negócio rasinho Agora uma banheira gigantesca dessa O arroz vai ficar só na dedo de costas, assim, tá ligado? Só na dedo de costas, assim Nossa, que delícia Como é que você faz arroz aí? Pelo visto você tá fazendo errado, viu? Essa grande chefe de cozinha elevou a maneira de fazer arroz Hoje eu vou ensinar pra vocês a receita de um arroz super rápido Feito em apenas 5 minutinhos Rápido, rápido O dono do restaurante veio aqui em casa e me ensinou E eu amei Eu tenho certeza que vocês vão amar também Infelizmente eu tenho más notícias aí Eu acho que esse dono de restaurante Sei lá o que restaurante Que ensinou Ele queria te matar Mas aí deu errado, tá ligado? Deu errado Talvez uma tentativa de... O dono do restaurante falou assim Coloca óleo aí Coloca muito óleo aí Ensinar essa receitinha aqui pra você Vai só isso aqui de óleo, ó Ensinar aqui pra você Fazer aí, ó O que eu acho que deu errado Para pensar, às vezes Pode ser que o dono dos restaurantes aí Sei lá o que restaurante Ele planejou fazer um... Demorado, tá ligado? Tipo, devagarzinho Porque ela gostou da receita Eu acho que... 3 dias, assim É uns 3 dias Eu acho que consegue completar isso Se eu não comer, velho, com vocês Me desculpa Belas garfadas aí Vou dar uma bela garfada também, ó Meu Deus, por quê? E eu amei Eu tenho certeza que vocês vão amar também Quem vai mais amar isso mesmo É o médico Na hora que eu olhar o colesterol Fala, caramba Bateu o recorde essa moça aqui Olha, 5 bilhão de colesterol Nossa Merece uma medalha, mano Vai estar no Guinness Book Ela fala que é rápido Super rápido É lógico que é rápido, né, mano Se eu colocar um braço no óleo 3 minutos, tá pronto Nessa quantidade de óleo 3 segundos 3 segundos, tá pronto Estou tão empolgado Para essa receitinha Eu vou amar muito Pena que eu vou ter 3 dias de vida Primeira coisa A gente vai adicionar óleo Para fazer o nosso arroz Da hora que Acho que só essa mulher Sozinha Banca essa empresa De óleo, mano Acho que só ela Sozinha, tá ligado Deve comprar Acho que 5 caminhões Por dia Bom que tu comer tanto óleo Assim que depois Você vai no banheiro Caga Deve sair diferente Deve sair até azeite Até refinado Passou no estômago Refinou Tá aí um azeitão É assim que faz azeite Vou ligar o fogo Aqui para fazer o nosso arroz E lembrando que a gente Está fazendo a panela de pressão Esse arroz aqui É na panela de pressão Você está anotando, né? Você perdeu uma linha aqui Sua receita estará incompleta Panela de pressão Para combinar com a minha Pressão alta depois Agora a gente vai adicionar 3 dentes de alho picado 3 dentes, né gente? 3 dentes que a gente Está economizando aqui, velho Não vamos exagerar nas coisas 3 dentinhos de alho gostoso Já funciona Já dá certo na sua comidinha 3 dentinhos Não exagera Por favor Da hora que o alho Ele cai Ele já cai no inferno Tá ligado? Ele está boiando ali Falando Meu Deus Me tira daqui O alho do alho Boiando Nossa que tristeza Coloca então no alho gelado Dane-se, mano Até porque para esquentar Esse óleo todo aqui Que ela colocou Acho que 58 horas No fogo alto Ela esqueceu de falar Essa parte da receita E eu estou falando para você Adicionou o alho no alho A gente vai deixar o alho fritar E já a gente volta Para continuar a nossa receita O alho já Ó, transições toppers Ó, toppers demais O alho já fritou E agora a gente vai adicionar Uma cabeça de cebola Lembrando que a cebola aí é a gosto Uma cabeça de cebola, mano Vai colocar o corpo da cebola? Não, parar É a cabeça, por favor Lembrando que a cebola é a gosto O alho não É sobre medida Se você colocar uma gota a menos E uma gota a mais Acabou sua receita Vai dar tudo errado Então por favor aí Fazer direito Bem do jeito que eu gosto Olha, bastante cebolinha A gente vai mexer bem E deixar fritar Nossa, que bagulho horrível Mano do céu, velho Como que é normal Uma pessoa ver isso aqui E falar Que gostosura Do jeitinho que eu gosto Mano, o meu corpo Eu nem estou perto disso O meu corpo está falando Para, Felipe Para Porque ele acha que eu vou comer isso aqui Na verdade, eu acho que está falando Para porque eu estou comendo isso aqui, né Eu acho que... Desculpa, corpo Estou criticando Até dourar bem E esse cheirinho que está subindo Está maravilhoso, né O cheiro de cebola fritando É maravilhoso Olha esse cheirinho Essa fumacinha que está subindo Nossa, até um Tome as minhas narinas aqui Olha, um tome as entranhas aqui Do meu nariz O olhinho baixo Já cai aqui Já dá uma untada Já que eu até consigo fritar No meu nariz Na hora que eu cheiro na casa Tá ligado? Quando você faz coisa com óleo Fica tipo cheio de óleo O óleo sobe Aí fica meio massa Assim, um bagulho merda Na hora que você derrubar um ovo no chão Acho que dá para você fritar Na casa dela Até dourar bem Até dourar bem Mas coloca no óleo gelado Assim, para a cebola absorver o óleo mesmo Assim, ficar um negócio saboroso Tá ligado? Que você morde Sai óleo assim Descendo pela sua boca Como se fosse uma bomba de chocolate Tá ligado? Só que só que óleo Eu vou deixar fritar bem aqui Vou preparar o nosso temperinho E já volto Você sente como se você estivesse Mordendo um porco vivo Assim, mais ou menos Aqui a nossa cebola já fritou O nosso sal também A gente vai colocar o nosso temperinho agora Temperinho gostoso Coloca bastante tempero Tempero a gosto aí Tempero a gosto, gente Evita um pouco no sal Que a pressão pode ficar alta Coloca só uma pitada de sal Assim, tá ligado? Assim, ó Assim, ó Quando você ir no médico O médico vai falar Nossa, a pressão desse menino Está muito alta Sem mais delongas Agora a gente vai adicionar O nosso arroz aqui, ó Eu coloquei três copinhas americanas Que é o que a gente faz Normalmente no dia em dia Hum, os arroz tudo Aê, piscina, cacete Vamos seguir o que a gente faz Normalmente no dia a dia Vamos seguir aí Vamos misturar bem o nosso arroz Mistura bem Mistura bem Nossa, velho Que cor linda Amarelo, cor do sol Nossa Van Gogh estaria feliz De usar muito amarelinho, né, gente? Cores quentes Cores quentes Você pode ver que o óleo diminuiu um pouco Porque, tipo assim A cebola, ela suga o bagulho O que essa cebola sugou de óleo Não está escrito, tá ligado? É uma mordida na cebola Você vai sentir todo o óleo da sua vida, velho Entrando na sua veia Nossa, seu coração já vai fazer Ai Só numa mordidinha Mistura bem Chocolate, cebola, temperinha a gosto Nossa, gordíssima, gordíssima E eu duvido muito que é pelo tempero Ela está com o tempero no óleo, velho Você come mais miojo aqui, velho Que aquilo Nossa Eu falo com esse gosto Bosta, eu esqueço isso Nossa, não Não esqueço, não Nossa, gente É ruim, tá ligado? É muito ruim esse miojo Nossa, não Não, não, não Não, não Você vai adicionar água Pode ser água natural mesmo Pode ser água natural mesmo Essa outra água que a gente usou no começo Não é natural não Imagina se ela jogasse esse tanto de água No óleo que estava antes Do arroz e a cebola absorver Nossa, ia ser a maior explosão de uma casa Que eu já vi na minha vida Pode ser água natural mesmo O que seria água natural? Sei lá Alguém falou assim Ah, não Ia colocar água do esgoto aqui É água natural Nossa, vou ter que buscar lá Estava usando água Água sobrenatural E olha que bonito Está ficando nosso arroz Está ficando bonito mesmo Poxa Para assinar cinco pessoas Assim, com uma mordida Depois do misturar bem A gente vai vir aqui com a tampa Que tampa? Vai colocar a tampa Olha como ela fecha com maestria A tampa da panela Você que não sabe Foi assim, gente Eu queria, eu era bomba Então, viu, pessoal Agora a gente vai esperar a panela chiar E quando chiar, eu vou Começou a chiar aqui nessa panela Nem a panela aguenta mais Ela está chiando Desespero, tá ligado? A panela está Tira isso de mim Eu fui criada para isso Não Deve ser desesperador isso aqui, velho Eu te entendo, panela Carinho Carinho, pá Eu te entendo Faça carinho na panela, gente Faça Faça agora O arroz que dá mais taxa de mortes Do processo até o cozimento Vai dar aí uns 10 minutinhos Não acredito Mentiu pra gente ainda Eu não acredito nisso, velho Falou que era 5 minutinhos Agora dá 10 minutinhos? O quê? Eu já estava preparando aqui Para fazer esse arroz de 5 minutinhos Porque eu queria morrer mais Rápido Agora você... Não é possível Não é possível isso Deixa a pressão sair E vamos ver como ficou Olha isso, pessoal Que delícia Que bonito que ficou nosso arroz Olha Tipo assim Se alguém falasse pra mim assim Ah, eu fiz um arrozinho aqui Um temperinho Ficou amarelinho desse jeito Eu ia olhar e falar Nossa, que gostoso Mas olhando Esse arroz amarelo Totalmente amarelo Porque eu sei que ele chupou 5 quilos de óleo Me dá um negocinho aqui Eu quero dar uma gorfadinha Não sei vocês aí Mas nossa Eu estou sentindo o gosto do arroz Gente, esse miojo aqui Eu vou gorfar Eu vou gorfar Sua janta com certeza Está mais gostosa agora, né? Deve estar curtindo bastante Vamos, irmão? Ficou bem soltinho Se não ficasse solto também, velho Eu ia achar estranho, mano Tanto de óleo que colocou Os arroz só fica todo soltinho Tem gente que fala assim Ah, mexe bem o arroz no azeite Que você coloca Pra untar bastante os arroz ali Pra ele ficar soltinho Aqui nem precisou mexer Só jogou Aham Bem soltinho Agora a gente vai provar Drene, drene esse arroz Eu deixei aqui nos comentários Como que você faz seu arroz aí na sua casa E de que cidade você está nos assistindo Coitado Eu estava fofinha no final aqui Falando assim, velho Eu fico, fico trilhado Ela quer saber que cidade vai ter mais índice de morro Para, moça, velho Eu falava de São Paulo, né? Depois de fazer esse arroz aqui Eu vou falar do céu Gostamos muito de saber até onde a nossa receitinha chegou Ela fala muito felizinha, né? Até onde a nossa receitinha 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 Chegou Bora, chega de enrolação Vamos experimentar esse arroz Bora, chega de enrolação Vamos morrer Só pra não queimar a boquinha, né? Queimar um pouquinho é um problema Aprovado Ai, meu coração Pergunta pro seu coração se tá aprovado Ele não vai gostar muito disso aí, não, mano Que delícia Deve ser bem delicioso mesmo Pra uma vez você comer Esse é o bagulho mais saboroso Que você já comeu na sua vida E nunca mais comer Porque, viva, você não vai... Nossa, eu vou idoso 85 mil anos Vou fazer 100 anos Vou experimentar esse arroz, tá ligado? Deixa pra última hora Receitas saborosas Não olha esses comentários negativos, não, tá bom? Isso aí é mal olhado É mal olhado Interessante que quem faz essa receita aqui Não consegue responder depois Se foi boa ou não, né? Não gostou da jantinha comigo? É boa, né? Faz a receitinha em casa Me fala aqui nos comentários Como é que ficou aí Ficou tão boa quanto a dela Agora eu tô indo embora Porque eu preciso muito experimentar esse arroz E vomitar Eu tô indo embora Eu tô indo embora